Chorei, chorei Chorei, chorei Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra se confiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas eu tinha no meu carinho uma mulher assim Se quer procurar, procurar, se quer mais curar, mais curar Se eu tivesse que derrota e estuda Se eu tivesse que ler duas Boa seria você Boa Boa oi 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 Vai ser uma promessa, não sei uma vida E tem que morrerá